O seu quibe, ele não muda com o tempo, a sua estrutura óssea, ela não muda com o tempo. Então, se você é da família natural, você vai morrer sendo da família natural. E isso independentemente de intervenção cirúrgica. Vou usar aqui como exemplo Kim Kardashian, que ela é da família natural suave. E a gente sabe que quem é da família natural suave, naturalmente por fazer parte das famílias naturais, tem uma estrutura corporal mais larga, uma estrutura óssea mais larga. Então, mesmo ela tendo feito diversos procedimentos estéticos, colocou silicone nos seios, no bumbum, outras intervenções também na cintura, no rosto, ela não perdeu essa estrutura larga que ela tem. Não é possível. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que ela tentou fazer aqui. Provavelmente tentou ser uma romântica, romântica teatral, mas a estrutura corporal dela, a estrutura óssea dela não muda. Então, independente da sua idade, você vai continuar tendo a mesma estrutura óssea pro resto da sua vida. E o outro ponto que eu queria também acentuar aqui é com relação ao peso. Estando ou acima ou abaixo do peso também não vai mudar a sua estrutura óssea. Você vai continuar pertencendo à mesma família. Nesse vídeo eu trago de uma forma muito clara, direta e simples como usar a teoria de Kibbe a seu favor. E o que essa teoria pode fazer por você? A gente sabe que nas teorias tradicionais, o foco era trazer a simetria e o equilíbrio focado de todas as mulheres no corpo ampulheta. Era como se, nas teorias tradicionais, a beleza era vista somente no corpo ampulheta. Então, todas as mulheres focavam as suas energias e forças pra fazer com que o seu corpo ficasse o mais próximo do corpo ampulheta. Na teoria de Kibbe, o foco é determinar o tipo de corpo natural de cada mulher e abraçá-lo. Entender as suas linhas e formas e se aproveitar do máximo da sua naturalidade pra que a gente encontre o equilíbrio e a harmonia daquele tipo de corpo. Sem tentar colocar todas as mulheres na mesma caixa. Quando a gente tenta esconder as nossas formas naturais, por exemplo, quem tem mais essência masculina tem as linhas mais retas, afiadas e longas. E quando a gente tenta esconder essas linhas, a gente acaba causando o efeito rebote, ao invés de conseguir uma harmonia e trazer a feminilidade que a gente tanto quer. Então, quando a gente fala de Kibbe, Kibbe é repetição. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual família você pertence. Hoje a gente tem cinco famílias, família das clássicas, família das gamines, família das naturais, família das dramáticas e a família das românticas. Então, você sabendo em qual família você se encaixa, você vai descobrir quais elementos te favorecem ou não. Lembrando que se você é da família das dramáticas, você tá no lado mais yang das famílias, com mais essência masculina. Se você tá na família das clássicas, você tá no meio aí das famílias, que é o equilíbrio entre as essências masculinas e a essência feminina. Então, por muitas vezes, por não entender da essência, se as nossas essências são mais masculinas ou mais femininas, nós culpamos o nosso corpo por, às vezes, ver uma peça, uma determinada roupa, uma determinada maquiagem que ficou super legal em alguém e quando a gente tenta replicar, fica totalmente over. Dá justamente esse efeito rebote, ao qual eu falei mais no início do vídeo, que é, às vezes, aquela pessoa tem uma essência mais feminina e você tenta vestir aquela roupa feminina tendo a essência masculina e aí você fica com um resultado mais masculino ainda, ou ao contrário, você tem uma extrema essência feminina e tenta trazer nas suas roupas, nos seus looks ou no cabelo, elementos mais masculinos e acaba trazendo esse efeito rebote. É como se a roupa te engolisse e não encaixasse no seu corpo. Justamente porque as famílias femininas têm essa leveza, as bordas mais arredondadas, mais delicadas, enquanto nas famílias com a essência mais masculina, é o extremo oposto. As linhas são mais afiadas, mais alongadas, então, se a gente jogar algo muito leve e delicado em cima de uma pessoa, em cima de uma pessoa, pra essa pessoa utilizar, vai causar esse efeito nada harmônico e não vamos ter um resultado tão desejado como gostaríamos. Então, quibe é repetição. Pode parecer meio contraditório, mas se eu tenho uma linha muito afiada e colocar elementos afiados, eu não vou ficar cada vez mais masculina? Claro que não. Eu, por exemplo, vim com essa blusa de forma proposital. Eu pertenço à família natural. Então, a minha família, ela pede movimento. Movimento. É uma família de essência mais masculina, mas ela ainda não está no extremo, por não ser, por exemplo, a família dramática. Então, mesmo pertencendo às famílias com essência mais masculina, nada muito rígido fica legal pra família natural. Então, cabelos com acabamento muito rígido, muito duros, com as finalizações, né, acabamento com a finalização muito dura ou muito rígida, as roupas, a mesma coisa, com muitas pontas, com acabamento muito rígido, não ficam bem pra família natural de forma alguma. O próprio nome já fala. Natural pede mais naturalidade. Movimento. Então, eu trouxe essa blusa justamente como exemplo pra mostrar que, na mesma peça, a gente pode ter ambos os elementos, tanto de essência mais masculina ou de essência feminina. Por exemplo, o decote tá ok, inclusive ele tá no meu ponto de equilíbrio, eu posso falar sobre isso num outro vídeo. É um decote de forma geométrica que favorece as famílias de essência mais masculina, enquanto essa manga aqui, pra família natural, já não orna tanto, já não traz tanta harmonia. Por quê? Ela é muito presa, o acabamento dela é muito presa ao corpo. Então, pra família natural, já não orna, já não fica tão legal. Seria mais interessante se fosse uma manga mais soltinha. Mas é claro que a gente não vai conseguir, em todas as nossas produções, ter todos os elementos, a não ser que você mande fazer a roupa. A gente não vai conseguir ter todos os elementos encaixando perfeitamente nas nossas famílias. Mas quanto mais elementos a gente trouxer que favoreça a nossa beleza natural, melhor. Então, aqui, por exemplo, o preto tá dentro da minha cartela de cores, que aí já faz parte de uma outra teoria, né, de coloração. Mas a gente traz também. O meu decote é um decote geométrico que favorece a família das naturais. Tem até uma frase que fala que o nosso corpo não é um cabide pra aceitar qualquer peça que a gente coloca em cima dele. Então, não mais natural que isso quando a gente coloca uma roupa que, às vezes, ficou bem a outra pessoa, ou no manequim, e não ficou bem na gente. Justamente por a gente não entender as nossas linhas e formas. Você consegue perceber, pelo menos aonde eu moro, que a maioria dos manequins das lojas pertencem a uma família especificamente. Eu já, eu comecei a observar que a maioria dos manequins ou são da família dramática ou são da família gamine. É muito interessante. Então, às vezes, a gente vai lá e olha aquela roupa e tem um caimento perfeito no manequim. Quando a gente coloca no corpo, eu falo por mim. Quando eu coloco a roupa no corpo, eu falo, gente, mas o manequim tava perfeito. Porque eles colocam uma roupa de elementos pra aquela família, que no caso é a dramática, que é uma família com a linha bem mais alongada, enquanto a família natural tem a estrutural, você é mais larga e atlética. Ah, Carol, mas eu não sei qual família eu pertenço. Já tem um vídeo no canal pra você fazer o seu teste de Keep Body Type, pra pelo menos você chegar mais próximo de qual seria a sua família. Eu sei que é difícil fazer esse teste sozinha, mas ele já pode te ajudar a você chegar mais próximo do seu resultado e aí conseguir usar desses elementos a seu favor, com mais assertividade na hora de fazer suas compras, nas suas escolhas de maquiagem, cabelo, já vai te ajudar bastante. E, principalmente, saber se você tem mais essência masculina ou feminina predominante. Porque quando a gente fala de essência feminina, é tudo que é mais delicado, bordas arredondadas, tudo que remete à leveza, suave, delicado, leve, maleável. Então, nas roupas, a gente vê muito isso em roupas que são soltas, com babados, curtas, delicadas, leve. Tudo que cai pelo corpo. Já quando a gente fala de essência masculina, são tudo que tem linhas mais retas, angulares, firmes, de tecidos mais planos, rígidos. Aquelas roupas que parecem que são engomadas, que da mesma forma que você coloca no cabide, ela sai, ela nem muda o seu formato. Então, esses elementos mais rígidos, com as linhas mais retas e planas, remetem à essência masculina. Por exemplo, estampas de gráficos, listras, estampas geométricas, tudo que tem muitas pontas e são mais retos, remetem à essência masculina. Então, entenda o seu corpo, entenda a sua estrutura óssea, se olhe no espelho, tire um tempo para você, pare em frente ao espelho, um pouco mais longe, não muito perto, para a gente não olhar com o ângulo errado. Tire fotos de frente, lateral e costas, para você entender se você tem uma figura mais alongada, ou mais larga, ou mais estreita, ou mais arredondada. E a partir disso, comece a observar as roupas que vestem melhor em você, ou aquelas que ficam parecendo que não são para você. Parece que você pegou emprestado de alguém. Lembrando mais uma vez aqui, que isso daqui não tem nada a ver com estilo. Você pode ter qualquer estilo. Atualmente, existem sete estilos universais. E geralmente, uma pessoa tem no seu guarda-roupa, pelo menos, três dos estilos ali, para compor os looks do seu dia-a-dia. E uma dúvida que eu vejo que é um pouco recorrente, é que algumas pessoas têm confundido quem é da família dramática, e quem é da família natural extravagante, por exemplo. Porque as duas figuras, são figuras alongadas. Só que uma dica é, a família dramática, ela é sempre afiada e estreita. Afiada, estreita e longa. Já quem pertence à família natural extravagante, também tem a figura alongada, porém larga. Então, eu trouxe essa imagem para vocês entenderem um pouco. Como que seria duas figuras alongadas, porém uma é afiada e estreita, e a outra é larga. E naturalmente, mais forte. Quem é da família natural extravagante, tem uma estrutura muito mais forte. Quando a gente fala de força, é questão da carne mesmo. Tem a carne mais tensa, mais musculosa. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Coe lá no teste e até o próximo vídeo.